16 profissionais de saúde de Santo Antão estão a ser capacitados em psiquiatria e psicofarmacologia, uma formação promovida pela Direção Nacional da Saúde. A ideia é que esses profissionais possam prestar cuidados e tratamento em saúde mental nas comunidades. Uma iniciativa enquadrada no programa do Ministério da Saúde no âmbito da instituição do Ano da Saúde Mental no país. A capacitação decorre em Ribeira Grande, mas abranja profissionais de toda a ilha. Ministrada pelo médico e psiquiatra Aristides da Luz, o que se quer é capacitar clínicos gerais para que o acesso à saúde mental seja uma realidade em todas as comunidades. Esse acesso não pode ser feito somente em estruturas centrais, não pode ser prestado somente para médicos especialistas. Os clínicos gerais, os médicos, de uma forma geral durante a formação, nós passamos por uma aprendizagem em psiquiatria clínica e psicofarmacologia, mas essa capacitação mais no acesso da atualização e dos procedimentos de acordo com a nossa realidade, seja em termos de recursos humanos, mas também em termos de recursos farmacológicos disponíveis no país. Aristides da Luz espera que os profissionais saiam preparados para esse desafio da saúde mental, sobretudo a questão da sensibilização. Aqui em Santo Antão, na região sanitária, aqui no Conselho da Ribeira Grande, já há um trabalho feito, já há um trabalho bem feito, no sentido de sensibilizar-nos para que cada vez mais estejamos capacitados e sensibilizados para que não deixemos as pessoas para trás, não deixemos os utentos com problemas de saúde mental sem o devido tratamento possível de acordo com a nossa realidade. O diretor da região sanitária de Santo Antão, Alexandre Alves, não tem dúvida de que os profissionais ficarão mais capacitados para prevenir e atuar em situações de saúde mental. Essa formação deve trazer a nós mais valia, já que nós profissionais de saúde já estamos de maior capacidade para enfrentar esse problema que é considerado um flagelo para todos, que é a saúde mental. Embora Santo Antão e a região sanitária já fazem um bom trabalho na área de saúde mental, mas simplesmente nós também sentimos melhor capacidade para dar vazão a essa problemática de saúde. A capacitação em psiquiatria e psicofarmacologia decorre hoje e amanhã e é promovida pela Direção Nacional da Saúde, enquadrado no Ano da Saúde Mental em Cabo Verde.